Olá, seja bem-vinda! A receita que eu trago hoje é um verdadeiro coringa na hora de nós fazermos as nossas preparações. Dá pra gente utilizar em muita coisa boa e ela é totalmente sem gluten, sem leite e é caseira, sem nada de industrializados. Já sabe o que é? Não imagina? Dá só uma olhadinha aqui, ó. Tomates. É isso aí, gente. Aquele meu molho de tomate caseiro, que é incrível pra gente fazer panqueca, fazer pizza, botar no recheio de empadinhas, recheio dos nossos lanches, enfim, né? Podemos utilizar em qualquer receita gostosa aqui. Então, essa receita que eu quero te mostrar hoje, como fazer o meu molho de tomate caseiro. Vamos lá? Os meus tomates aqui, ó, já estão higienizados, bem limpinhos. E aí tu faz a higienização aí na tua casa. Por quê? É a partir de agora que eu quero te mostrar como fazer. Eu vou pegar aqui o tomate. Eu não gosto dele muito maduro, mas fica à vontade em escolher se tu gosta dele bem mais maduro ou se tu gosta dele num ponto meio termo, né? Verte não vai rolar, mas assim. Então, aqui, ó, eu costumo cortar ele em quatro. Eu não tiro a pele, tá, gurias? Se tu quiser tirar a pele, fica à vontade. Depois eu dou dicas de como fazer. Mas, agora, eu quero mostrar todos os detalhes pra te fazer esse molho aqui também. Então, aqui, eu corto ele em quatro. E a única coisa que eu tiro é as sementes. Então, cortei em quatro. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Pega um bolzinho com uma peneira. E vamos tirar essa parte mais durinha dele. E aqui, ó, todas as sementes. Nota que ele sempre sai um líquido, né? Esse líquido vai passar pela peneira e ficar aqui. E a gente vai utilizar na receita também. Então, não joga fora. Faz bem dessa forma. E assim, nós vamos fazer com todos os nossos tomates. Agora sim, né? Aceleramos o processo. Vou desligar pra daqui a pouco mostrar tudo prontinho. E agora sim, ó. Já tirei as sementes de todos os tomates. E aqui já está escorrendo. Olha só. Essa aguinha aqui, todas nós vamos utilizar. Então, vamos deixar esse por aqui. E o tomate, este aqui, ó. Nós vamos, então, cortar ele pequenininho. Vamos picar em cubinhos. Quanto menor tu deixar, um padrão que tu tiver, melhor vai ser o cozimento dele. Então, é por isso que a gente sempre deixa um tamanho padrão. Um quadradinho, pequenininho, pedacinhos pequenos. Pra poder ter uma cocção lenta, uniforme e deixar o molho bem saboroso. Então, assim, eu vou fazer com toda a nossa bacia de tomates. E agora sim, ó. Tomates todos picadinhos. E aqui, então, ó. Também está saindo bastante líquido do nosso tomate. Então, o que eu vou fazer aqui? Como a gente vai utilizar, ó. Tu pode já deixar escorrer natural ou dar aquela ajudinha. Apertando aqui pra poder sair. Assim vai sair mais rápido. E a gente vai utilizar. Vamos colocar aqui junto. Então, deixa aqui escorrendo novamente. E o tomate picado aqui, então. Agora nós vamos trazer pro fogo pra fazer esse molho maravilhoso. Então, vamos pegar aqui o cooktop. Eu vou utilizar uma panela mais baixinha. Vai ficar melhor pra visualizar. Mas tu pode usar aquela com um tamanho grande. Que acomode bem aquela que tu tiver na tua casa. Vamos ligar aqui. Potência mais baixa. Tá? Que agora nós vamos iniciar esse molho. E pra fazê-lo, eu vou usar aqui, ó. Azeite. Pode usar aquela gordura que tu quiser. Azeite, banha, enfim. A que tu achar melhor. E uma cebola picada. Cebola também. Tu vai utilizar a quantidade que tu gostar. Aqui uma cebola de um tamanho grande. Bem picadinha. Alho também pode colocar, sim. Se todo mundo gostar, é na tua casa. E vamos deixar dourar. Cebola já refogada. Aí chegou a hora de colocar os tomates. E agora sim. É a gente deixar o fogo trabalhar. Dá aquela misturadinha. Vem cuidando só pra não secar. E não queimar. Que isso é muito importante. E por enquanto, é só deixar assim. Pra dar aquela refogada. Então, vai cozinhando. Fogo super baixo. Porque quanto melhor a cocção, melhor o resultado. Vai dar aquele sabor incrível. E aí, quando estiver quase pronto. A gente vai temperar esse molho. Aqui, passado 20 minutinhos do cozimento lento. Já tá diminuindo. Já tá diminuindo. Vou colocar, então, o restante do líquido. Vou adicionar alguns temperos. Aqui eu tenho alecrim. Tu pode colocar uma folhinha de louco. Pode colocar tomilho também. Alguns galinhos de tomilho ali. Enfim. Eu gosto de utilizar um orégano. Esse aqui eu vou deixar por último. Tá? Lá no finalzinho a gente coloca. E aqui eu tenho um pouco de chimichurri. Então, eu também vou adicionar. É um tantinho. Conforme aquele teu gosto. Certo? Colocou tudo aqui. Então, vamos deixar cozinhando aqui por mais... Alguns 15 a 20 minutinhos. Nesse momento, também, tu pode adicionar o sal. E o sal é a gosto. Porque a gente pode experimentar. Então, eu vou botar aqui uma pitada avantajada. E vamos deixar que cozinhe há mais um tempo. E agora, eu quero mostrar pra ti que quer tirar a pele do tomate. Como fazer isso. Como eu mostrei pra vocês, o molho eu tô fazendo com tomate, com pele. Mas, se tu prefere tirar, faça da seguinte maneira. Olha só. E agora, eu quero falar contigo que quer tirar a casca do tomate. Como fazer. Sabe? Bem, então faça da seguinte forma se tu ainda não sabe ou nunca fez na tua casa. Pega o tomate higienizado. E faz um corte aqui, na parte de trás dele, tá? Faz um corte em cruz. Não precisa ser em todo. Coloca no recipiente. E joga a água em ponto de fervura. Deixa ele de molho aqui. Claro que se tu quiser fazer com todos, tu vai ter que colocar numa vasilha bem grande. E assim, nós vamos deixar por alguns minutinhos. E agora sim, ó. Alguns minutinhos depois, o tomate já tá soltando a pele. Ele já tá saindo por conta aqui, ó. Nós vamos tirar de todo. Claro que vamos tirar ele daqui de dentro, né? Olha só. E ele solta toda a pele. Tá machucadinho. E é isso aqui, ó. Sai todinho. E aí tu vai ter um tomate bonitão, sem pele, pra poder utilizar. Tira a semente e faz o teu molho assim. Ele vai desmanchar e ficar um molho super cremoso. E o molho de tomate já tá pronto. Dá só uma olhadinha na lindeza que ele tá. E um aroma maravilhoso. Dessa forma aqui, ó. Nós vamos terminar de temperar ele. Então aqui eu vou adicionar um tantinho de orégano. Que é só pra dar aquele sabor desse meu molho. Vou colocar uma pimentinha. Porque fica um espetáculo. E agora sim, já podemos desligar. Dessa forma, nós vamos experimentar. Porque tudo na gastronomia é assim, né, gente? Tem que experimentar pra saber como é que tá o sabor. Tá um espetáculo só. Agora eu vou corrigir o sal. Então tu vai fazer isso aí na tua casa. Se tu não quer colocar mais sal, não tem problema. Adicionei aqui um pouquinho mais de sal. E é isso. Se tu não gostar dele assim, tão pedaçudo, tu pode levar pro liquidificador e bater. Vai ficar mais cremoso. Depois é só se deliciar e fazer diversas receitas com esse molho maravilhoso. E aqui no canal nós já temos pizza, tem panqueca, salgados, tortas, cachorro-quente. E muitas outras receitas que tu pode utilizar esse molho caseiro de tomate. Então já aproveita, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o teu like. Pra gente continuar trazendo sempre receitas gostosas aqui pra vocês. Que é dessa forma que o YouTube vai entender que vocês estão gostando. E vai distribuir pra muitas outras pessoas esse vídeo. Que também querem e gostam de ter preparações assim em casa. Sem glúten, sem leite e claro, sem nada de industrializados. E depois, lógico, volta aqui e deixa o teu comentário por aqui. Porque eu vou adorar saber o teu resultado desse molho maravilhoso. E pra te ter acesso a receita completa, todos os detalhes, dicas de congelamento e tudo mais dessa receita. Acesse o blog Receitas que dão certo. Lá tu tem todos os detalhes dessa e dessas outras tantas receitas que eu já comentei aqui contigo. Que tu vai poder utilizar esse molho de tomate caseiro pra fazer também. Tá, gurias? Beijo pra vocês, espero que tenham gostado. E até a próxima receita.